Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.